Fogos de Artifício Fogos de Artifício Nessa caixa vem 6 unidades mais uma base de lançamento para você poder soltar com mais tranquilidade Então é isso pessoal, esse é o foguete Titanium Color e agora eu vou soltar ele para vocês verem como que ele é Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo